Bem-vinda, Rosângela, tudo bem? Rosângela, que é conselheira da Petrobras, representando os trabalhadores, geóloga, tem muitos anos de Petrobras. Bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, obrigada, Drica, obrigada, Renato, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é novo. Rosângela, eu chamo só de Rosângela, Rosângela Buzanelli, mas enfim... Eu chamo a Rosângela, já era longo. É, Rosângela está de bom tom. Rosângela, eu queria que você nos desse um cenário. O que está acontecendo com a Petrobras? Você é conselheira, você é uma pessoa que está dentro, sabe? O que aconteceu? Por que estão fazendo tanto terrorismo? Ou eu estou enganado, não estão fazendo? Hoje eu vi um influencer aqui que tem um canal de economia e que fala de investimentos e tal. Ele vai dizendo quando a Petrobras vai quebrar. É, eu vi esse posto. O cara já... Assim, o que você acha quando a Petrobras vai quebrar? É um tal de Charlão, Charlie Witts, fazendo uma enquete, trabalhando com isso. Você fala até o nome do sujeito aqui. Tomei um susto. É, ele deve ter fumado alguma coisa estragada, né? Porque a Petrobras não vai quebrar. A Petrobras sobreviveu a Fernando Henrique, a Fernando Collor, a Temer e Bolsonaro. Não vai quebrar, né? Não vai quebrar. Eles tentam, eles tentam com muito afim, mas ela não vai quebrar. Então, a gente está passando uma fase bastante tumultuada, né? A gente ganhou a eleição em 1922, o presidente Lula assume, nomeia Jean Paul. E aí estamos há quase um ano e meio de gestão. E o que foi que aconteceu? Tem a destituição de Jean Paul Prats. Por quê? E aí fica uma narrativa muito da vitimização, né? Não, entrega, o Centrão quer pegar a Petrobras. É muito simples, gente. A troca no comando tem uma motivação, a falta de entrega. É isso. É simples assim. A nossa empresa, ela tem um corpo técnico muito sólido, né? Também corporativista e muitas coisas, mas muito, muito competente. E, infelizmente, né? O ex-presidente, ele não fez algumas substituições que eram estratégicas, porque havia uma direção, uma diretriz, uma visão estratégica até 2022, de que a Petrobras deveria se concentrar em Rio-São Paulo, gerar o lucro mais máximo possível para pagar dividendos. Nós chegamos a pagar em 22, 60% do valor de mercado aos acionistas. E essa diretriz, comandada aí pela gestão Castelo Branco e seus sucessores, contava, claro, com gerências ali dentro da empresa que compartilhavam dessa mesma visão, né? E muitas dessas gerências não foram substituídas. Então, boa parte do que foi formulado, né? O que foi formulado na nova gestão para o plano estratégico foi formulado por boa parte das pessoas que até outro dia estavam desmontando a empresa. Então, havia essa inconsistência, havia essa falta de entrega, né? Nós realizamos, as mudanças foram muito boas, muito importantes, houveram várias mudanças importantes na empresa, a própria visão de como, sobre o trabalhador, a visão da empresa, mas, assim, projetos avançando, projetos concretizados, efetivados e que seguiam o fluxo normal, não aconteceram, né? Eu, a partir de um certo tempo, comecei até a criticar alguns anúncios que eles anunciavam mais ou menos. E a gente tem um problema muito sério também, que precisa ser atacado estruturalmente, que é a composição acionária da empresa e a composição, consequentemente, do conselho de administração. Então, nós temos hoje 11 membros, com seis membros da União e quatro do mercado. Então, assim, o controle acionário exercido pela União, ele está muito frágil. São seis a quatro. O representante, eu, no caso, representante dos trabalhadores, eu não conto nem para um lado ou para o outro. Eu estou ali defendendo os interesses da empresa na visão dos trabalhadores, que hoje coincide com a visão eleita, não necessariamente em outros momentos. No passado, não foi. Então, a gente tem um problema muito sério e a gente tem um mercado mimado, né? Aquele mercado que ou você me dá tudo ou eu vou fazer pirraça na mídia. E foi a guerra de narrativa, foi terrível, inclusive na troca, né? Então, a gente está passando essa crise. Eu acho que agora, com a troca, a tendência é que a gente retorne o rumo. Que rumo? O rumo do projeto eleito em 2022. De fato, começar a executar aquilo que tem que ser executado. E, para isso, nós vamos ter que fazer bastante substituições. Porque não dá para colocar numa posição estratégica alguém para reconstruir que até outro dia estava desmontando. Então, isso não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Então, assim, o resumo da obra é mais ou menos isso aqui. Vamos ver se a gente consegue já nomear a nova presidente o quanto antes para a gente seguir o caminho, né? É, e você ia perguntar qual que é a expectativa com a presidência da Magda Chambriani, que você fizesse um perfil de quem é a Magda? Então, Magda, ela foi... Ela é uma engenheira civil, ela é de carreira, né? Ela foi... Trabalhou na Catrobras por muitos anos. Ela depois foi para a NP, foi diretora da NP no governo Dilma e sempre esteve no Mietê do Petróleo. Então, assim, ela é uma pessoa com currículo irreparável, né? Currículo excelente nessa área. É uma pessoa muito profissional, muito profissional, muito objetiva, muito pragmática, né? E que está ali colocada para executar um projeto. Então, assim, eu acredito fortemente que agora a gente consegue realmente partir para a ação de fato, né? Menos marketing e mais ação. Ela é uma pessoa mais discreta, é uma pessoa que não está toda hora na mídia, e ela é uma pessoa... Opa! Estão ligando para ela. Que a conhece, que trabalharam com ela, dão bastante essa descrição. Ela é muito profissional, muito competente e, assim, muito objetiva, né? Muito pragmática. Eu acredito que vai melhorar bastante. Eu acredito que a gente agora consiga dar um ritmo... A gente já perdeu um ano e meio, né? Em muitos projetos isso é muito crítico. No petróleo não se tem projeto rápido. São dez anos, oito anos. Então, a gente já está atrasado, de fato. Rovai. Alguma curiosidade minha, eu sei que conheço os bastidores da Petrobras, vou te colocar numa saia justa aqui, mas tem dedo da Dilma nessa indicação, da Magda? Eu não sei lhe dizer. Ela foi... Ela foi... Ela foi diretora da... Oi? Desculpa. E da ex-presidente, na época da Dilma... Fugiu o nome dela agora. A Graça Foster. Isso, a Graça Foster. Não, então, eu não sei te dizer, porque os bastidores de Brasília estão distantes da minha realidade, né? Eu sei que Magda foi diretora da ANP, nomeada no governo Dilma, né? E lá dentro da ANP, conversando, inclusive, com a ex-diretora Estrela, que é o meu amigo pessoal, ela foi muito competente, muito eficaz ali dentro, né? Ela cumpriu a missão que a ela foi dada. Então, pode ser, Rovai, mas eu não conheço o bastidor de Brasília, eu não tenho essa proximidade. É possível, mas eu não tenho essa proximidade para lhe afirmar. Mas, assim, a Magda, ela tem uma carreira brilhante na área de petróleo e gás, né? Então, é uma referência interessante e acredito que Brasília juntou a confiança com a questão da competência ali. E entre essas questões que você falava de colocar em prática o projeto que foi eleito nas urnas, né? Na Petrobras, quais são as medidas que devem ser tomadas para a empresa? É a retomada de produção de fertilizantes? Quais tipos de medidas que vão de acordo com essa diretriz? Então, a gente definiu, a gente, eu digo, lá no Conselho de Administração, né? Eu e os conselheiros da União, a gente formou um bloco dentro do Conselho para conseguir avançar nos projetos. Então, os conselheiros da União estão alinhados com o projeto, assim, é importante falar isso, porque existe muita intriga construída ali, para atender alguns outros interesses. Então, a gente construiu um grupo que convergia para o projeto e lá em junho, na segunda reunião, na primeira reunião, na ano de maio, quando o Conselho Novo assume final de abril, a primeira reunião lá em maio, nós fomos ver os direcionadores estratégicos do plano estratégico e a gente insere fertilizantes, insere petroquímica, isso a gente e o Conselho, porque não veio da diretoria isso, não veio do Jean Paul isso. A gente insere autossuficiência em combustíveis, que é importantíssimo, né? A gente ainda importa, 25%, insere o aumento da oferta de gás. Então, o que é que é realizar este projeto, principalmente? É fazer com que essas fábricas que estão aí já prontas, né? Só precisando de uma revisão, uma manutenção, abrirem. E isso estava muito postergado. Agora, eu acho que a gente vai conseguir avançar. Devemos ter boas notícias aí para a abertura da fábrica da Fafem da Anstam, de Araucário, que foi um prejuízo enorme, né? Hibernada desde 2020. Temos a obra da UFN3 lá em Três Lagos, que vai ser, seria, acho que ainda é a maior da América Latina. Temos que resolver o embrólio lá da Unigel Sergipe Alagoas. Então, é fazer essas fábricas voltarem a produzir o quanto antes, dentro dos critérios da engenharia, que tem todo um levantamento de ver o que está, das que estavam ou da hibernada ou que não está pronta para a gente finalizar a obra. Enfim, a gente precisa, a gente tem insistido, inclusive no Conselho, contra a opção das plataformas afretadas, a gente tem questionado, e agora eu acredito que vamos conseguir mudar essa estratégia, se houver mudanças estruturais na gestão lá, na alta gestão da empresa, de nós optarmos por mais plataformas próprias, nós temos, nós temos, para esse plano, temos quatro plataformas previstas, as quatro afretadas, e também aumentar o conteúdo local e a construção do Brasil. Nós temos uma indústria naval aí, ansiosa, para retomar os trabalhos, e isso vai gerar uma cadeia, é uma cadeia de serviços que vem junto, engenharia pesada, maquinário, siderurgia, enfim, vem toda uma cadeia junto com o petróleo e a indústria naval que movimenta a economia, que gera muitos empregos. Então, passa por isso, passa pelas fábricas de fertilizantes, passa por rever o conteúdo local e o que faramos aqui, e não lá fora, não nos estaleiros asiáticos, pelo menos boa parte aqui, passa, então, aumentar esse conteúdo local e, se não, e passa pelos projetos também de IP, que estavam alguns um pouco na berlina, e a gente precisa também ver se consegue desmistificar aí a questão ambiental da margem equatorial, e testarmos a possibilidade de encontrarmos uma província ali na costa do Amapá. Então, é mais o passo por aí, Drica. É, não sei se o senhor vai ter... Não, então, eu queria perguntar sobre a questão da Magda, segundo a imprensa, ter pedido ao Lula intervenção na questão da Foz do Amazonas, para poder... Saiu isso nos jornais ontem e hoje, ontem, ontem, dizendo, especulando, que ela teria falado olha, precisamos fazer essa operação, precisamos fazer exploração de petróleo lá, e eu quero que você intervenha politicamente na defesa dessa ação da Petrobras. Porque tem um mal-estar ali, a Marina, o Ministério das Questões Indígenas, tem gente que... É, acho que depois dessa tragédia do Rio Grande do Sul, com a crise climática ganhando evidência, essa questão fica delicada também, como lidar... Essa questão, ela foi muito usada politicamente, lá atrás, quando foi a primeira negativa da licença, essa negativa de 2023. Então, tentaram colocar em xeque o presidente Lula, como você fala em transição e quer furar a Petrobras. eu participei de uma mesa redonda no Ministério de Minas e Energia, agora, no mês de abril, junto com a EPE e com... E com o Ministério de Minas e Energia, a parte lá de Renováveis. Então, assim, os dados que não são muito publicados, eles são muito importantes. Nós vamos precisar de petróleo por muito tempo. Em 2050, nós estaremos consumindo petróleo. E aí, a opção é... Nós vamos parar, fecha tudo, não vamos repor nossas reservas, nós temos reservas para oito, para doze anos, dez, doze anos, treze no máximo. Nós vamos parar de produzir, não vamos repor as reservas e vamos passar a ser importador daqui a um tempo. Importador de um petróleo cuja pegada de carbono é pior que a nossa, a nossa pegada de carbono do nosso petróleo é uma das melhores do planeta. E mais, este consumo, os dados são dados bastante sólidos, bastante importantes, que não são muito divulgados. Então, nós vamos precisar não só como combustível, menos como combustível, mas vamos precisar para petroquímica, vamos precisar também como combustível. Então, a gente pode ficar nesse dilema. Se eu paro de produzir, eu vou passar a importar. Interessa para o Brasil isso? E importar um petróleo cuja pegada de carbono é pior que a nossa. Então, a gente, na Petrobras, a gente tem feito um trabalho muito grande, a gente assinou, está comprometido com o Acordo de Paris, está comprometido com o METZERO lá para frente, e a gente tem feito muito trabalho de descarbonização das operações, e investindo também nas renováveis. Para nós, é muito importante repor essas reservas, porque o pré-sal, ele começa a declinar a partir de 2028, 2030. Se nós não repusermos, nós vamos ter que importar. Eu acho que isso para o Brasil não interessa, e nem para o meio ambiente. A nossa emissão, a produção da nossa emissão de petróleo e gás no Brasil, ela faz a produção e o refino. Ela não é 2% das emissões do planeta. No Brasil, mais 60% das emissões para a atmosfera são da ocupação da terra. Isso também não é evidenciado. Então, se criou muitos mitos nessa questão do fóssil, nessa questão da margem equatorial. A margem equatorial, o poço que a gente está pedindo para perfurar na bacia da Foz do Amazonas, não na Foz, então, se usou muito isso politicamente. Primeiro, distorcendo a questão ambiental e, segundo, tentando colocar em xeque um governo que tem um compromisso com o meio ambiente comprovado. quem não tinha foi quem saiu agora há pouco, mas, enfim, existe uma distorção muito grande e essa discussão tem que se travar tecnicamente entre Petrobras e o IBAMA, entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Meio Ambiente. Eu aposto que se essa discussão se travar tecnicamente, essa licença sai. E tem, por exemplo, tem várias questões tão graves, estava lendo hoje uma lei que foi aprovada sobre o governo Bolsonaro que permitiu que estados e municípios definissem a mata ciliar, a distância dos rios e lagos. E isso provocou um grande desmatamento nessas matas que são essenciais para a prevenção de enchentes. Então, assim, coisas tão graves que parece que agora todos os olhos estão voltados para essa questão do fósito da Amazônia. O demônio do problema climático virou o fóssil, não é esse o principal ator, não no Brasil. Nós temos uma matriz energética bastante diversificada, eu não chamo de limpa porque nada é limpo do que a gente faz, mas com uma pegada muito baixa em relação a qualquer outro país. Nós estamos muito à frente. E, assim, ninguém questiona essa questão da ocupação da terra. Hoje, no Sul, você já deve ter debatido isso muito também, vocês conhecem essa matéria, mas se fala da tragédia climática, que a natureza... A tragédia não foi climática, quer dizer, existe uma sobrecaria, existe um aquecimento, existem problemas, vão haver fenômenos que não haviam, mas tudo isso foi muito potencializado pela gestão irresponsável do atual governador. ele passou a régua na legislação ambiental lá, ele passou a régua em investimento para... na defesa civil, na questão do atendimento a esses fenômenos, enfim, existe uma responsabilidade política muito grande que foi quem piorou bastante a situação ali, né? Então, assim, condenar o fóssil é mais fácil, né? É um discurso muito fácil. Muito bem. Estão pedindo corte da fala sobre a Petrobras, com certeza vai ter corte aqui no YouTube e também lá nas redes sociais, no Instagram, a gente sempre coloca os cortes mais curtos no TikTok, então sigam lá nas redes sociais a fórum também e a Rosângela também está aí na arroba Rosângela Buzaneri no arroba dela. É isso, né, Rovai? Queria agradecer a Rosângela. Não sei se o Rovai tem mais alguma coisa. Não, queria agradecer também, dizer que a porta está sempre aberta, Rosângela, não marcar mais papos aí, precisamos nos informar. Talvez uma última pergunta, muita gente aqui estava falando, até amigos estavam ouvindo entrevista perguntando pelo WhatsApp. Pergunta para a Rosângela como é que vai ficar as ações da Petrobras, né, dentro de perspectiva. Tem gente que quer comprar. Esse plano de desenvolvimento da Magda, do Lula, que você defende, se for esse aplicado, isso pode criar uma expectativa de baixa valorização e menos dividendos, Rosângela, ou não há essa contradição? Olha só, menos dividendos eu espero que se distribua menos, porque a gente, a empresa tem distribuído mais dividendos, tem batido recordes mundiais de distribuição de dividendos. E esse período aí, pós-golpe, né, de Temer para cá, isso lesou a empresa, a redução dos investimentos, nós tivemos redução de investimento em todas as áreas, inclusive redução de efetivo. Hoje nós temos dificuldade de tocar vários projetos, também, por redução de efetivo, né? Castelo Branco anunciou duas coisas, quando ele tomou posse, ele anunciou que queria privatizar a Petrobras, chegou muito perto dele, e a segunda questão que ele divulgou depois é que ele reduziria o efetivo para 30 mil, né? Enfim, então assim, não se dá, não se pode pagar o volume, não se deve continuar pagando o volume de dividendos que vinha se pagando, né? Por quê? Porque isso implica, o dividendo é o que sobra do investimento, se eu invisto pouco, sobra muito dividendo, só que aí eu não tenho a perenidade da empresa, eu não tenho a sustentabilidade dela a longo prazo, e essa era a visão de curto prazo daquele financista oportunista, ele quer encher o bolso rápido e depois ele vai embora aplicar em outro lugar. A Petrobras é uma empresa de longo prazo, é uma empresa para um investidor que quer continuar recebendo seu dividendo por longo prazo, essa garantia de longo prazo. Então assim, eu vou trabalhar sempre no sentido desta redução, não é não pagar, tem que pagar, claro que tem que pagar, o acionista investe, ele tem que receber, a questão é o volume e que não seja em prejuízo do investimento para que a empresa continue sustentável no médio e longo prazo. Inclusive, a gente precisa investir tanto em óleo e gás para poder financiar o investimento nas renováveis. Então, fiquem tranquilos, vocês vão receber, quem é acionista vai receber dividendo, mas por favor não fiquem mimados como o mercado, que querem uma fortuna, que querem metade do valor da empresa em um ano. Isso não está correto. Para um bom investidor, isso não é interessante porque ele não vai ter o retorno daqui a um tempo. Muito bem, Rosângela Buzanelli, conselheira da Petrobras, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, obrigada a todas e todos que estão com a gente aqui ou depois. Um grande abraço. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.